O Distrito de Amanhice acolheu a reunião da reflexão sobre a abordagem local aos desafios da segurança rodoviária na província de Maputo. O Encontro de Amanhice juntou vários segmentos da sociedade para desenhar estratégias visando travar a crescente e recorrente onda de sinistralidade rodoviária. O Ministério dos Transportes e Comunicações anunciou na última quinta-feira, 28 de julho, medidas extraordinárias para reverter o quadro negro de sinistralidade nas estradas moçambicanas. O país tem vindo a ser assolado por graves e violentos acidentes de aviação que cefam vidas humanas e destruem património público e privado. Durante o primeiro semestre deste ano, ocorreram 494 acidentes de aviação que resultaram em 434 óbitos e 973 feridos entregáveis e ligeiros. Foi por isso tomada a medida de prisão imediata dos infratores envolvidos em acidentes de aviação com culpa grave que resulte em óbito, a apreensão do documento de identificação do veículo suspeito de contrafacção ou viciação fraudulenta, bem como a apreensão de todos os outros documentos que dão respeito à circulação da viatura. Foi também tomada a medida da cassação do título de condução aos transgressores que cometerem contravenções médias e graves, como condição para a restrição de carta prendida, entre outras medidas. Recorde-se que em cooperação com o igual período do ano passado, a tendência é crescente e o número de acidentes de aviação evoluiu em 9%, os óbitos em 4% e os feridos graves em 36%, impondo-se medidas arrojadas e contundentes para verter este quadro negro. Reconhecendo a gravidade da sinistralidade rodoviária no país, anunciaram-se as medidas a 26 de junho de 2022, um trabalho em curso para o reforço das medidas de prevenção e combate aos excedentes de aviação em Moçambique.